Olá, eu sou Júlio César Hidalgo, professor de Direito Constitucional e Administrativo da Central de Concursos e estou aqui para comentar algumas questões da prova de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo que foi aplicada no dia 3 de fevereiro. E vamos então à correção da questão número 43 da prova 1. Assinale a alternativa correta a respeito da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, barra 1992. Alternativa A. Na ação judicial de improbidade administrativa, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam com o deferimento da liminar pela autoridade judiciária competente. É essa a alternativa correta? Não. Por que a alternativa A está incorreta? Porque a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos são duas penalidades que somente podem ter a sua aplicação após a sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, não pode ter sua aplicação por uma liminar. Por isso que a alternativa A está incorreta e você não deveria ter assinalado ela na prova. Vamos à alternativa B. Além de outras penalidades, aquele que cometer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa ficará sujeito à cassação de seus direitos políticos. O artigo 15 da Constituição Federal veda expressamente, proíbe a cassação dos direitos políticos. O que a Lei de Improbidade prevê com penalidade é a possibilidade de suspensão dos direitos políticos. Por isso que a alternativa B está incorreta. Bem, o que a alternativa C nos diz? Que a pena não pode passar da pessoa que cometeu o ato de improbidade administrativa. A alternativa incorreta. Existe a possibilidade da pena ser estendida ao sucessor até o limite da herança recebida. Estamos falando das penalidades pecuniárias, das penalidades em dinheiro. Então, se existe uma penalidade em dinheiro e o responsável pelo ato de improbidade faleceu, o seu sucessor, o seu herdeiro, é obrigado a pagar essa penalidade em dinheiro até aquele valor que ele eventualmente recebeu de herança. Portanto, a alternativa C também está incorreta. Vamos à alternativa D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à vítima representar a autoridade judiciária para a indisponibilidade dos bens do indiciado. A alternativa D também está incorreta. Na verdade, é a comissão processante que deve representar ao Ministério Público para que ele, Ministério Público, peça ao judiciário a indisponibilidade dos bens do processado. Por isso que a alternativa D está incorreta. E agora vamos à alternativa E, que, por exclusão, é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver o que ela diz. E. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis ou agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Pois bem, é exatamente isso que o parágrafo 3º do artigo 13 diz. Que aquele que se recusar a prestar a declaração de bens será punido com a demissão a bem do serviço público. Então, a alternativa E era a alternativa correta dessa questão. Agora, vamos resolver a questão de número 48. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com a lei orgânica da Polícia Civil de Estado de São Paulo. Alternativa A. O policial civil que sofrer lesões no exercício de suas funções deverá ser encaminhado a qualquer hospital público ou particular às suas próprias expensas. Próprias expensas quer dizer o quê? Às suas próprias custas. Vejam, se o policial sofrer algum tipo de lesão física em serviço, ele será encaminhado a um hospital público ou particular às expensas do Estado e não às suas próprias expensas. Por isso, a alternativa A era a alternativa incorreta. Alternativa B. A pena de advertência não acarreta perda de vencimentos ou de qualquer vantagem de ordem funcional. Nem contará pontos negativos na avaliação de desempenho. O que está errado na alternativa B? O que está errado é que quando o policial civil sofre uma pena de advertência, isso vai sim contar pontos negativos na sua avaliação de desempenho. E a alternativa B diz que isso não vai contar pontos negativos. Por isso que ela é a alternativa incorreta. Vamos à alternativa C. O policial civil não poderá ser removido no interesse do serviço para município diverso do de sua sede de exercício no período de seis meses antes e até três meses após a data das eleições. Essa é a alternativa correta. A alternativa C. Ela reproduz exatamente o artigo 39 da Lei Orgânica dos Policiais Civis do Estado de São Paulo. Mas vamos ver o que está errado na alternativa D e E. Vamos ver a alternativa D. Ao cônjuge ou na falta deste, a pessoa que provar ter feito despesa em virtude do falecimento do policial civil, será concedida a título de auxílio funeral a importância correspondente a três meses de vencimento. O que está errado na alternativa D? É que esse auxílio é de apenas um mês de vencimento, e não de três meses de vencimento como está mencionado na alternativa D. Por último, vamos avaliar o que está incorreto na alternativa E. Será dispensável o processo administrativo quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar a pena de repreensão, multa, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A alternativa E está incorreta. Por quê? Diz o artigo 89 que é obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar a pena de demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Portanto, a alternativa E também estava incorreta. E vamos à última questão desse bloco de discussão. A questão número 49. Nos termos da lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, determinada a instrução de sindicância ou processo administrativo ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço policial, poderá o Delegado-Geral de Polícia, por despacho fundamentado, ordenar o afastamento preventivo do policial civil quando recomendar a moralidade administrativa ou a repercussão do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias prorrogáveis uma única vez por igual período, um ano em prorrogável, 120 dias prorrogáveis uma única vez por igual período, 180 dias em prorrogáveis ou 120 dias em prorrogáveis. A resposta correta, alternativa A, 180 dias prorrogáveis uma única vez. E aqui nós encerramos a discussão dessas três questões. E aí Legenda Adriana Zanotto